Oi gente, tudo bem? Aqui é Isa Sol. E aqui é Letícia. Gente, 2020 está indo embora. Que ele vá com Deus. Que vá no tempo. Que dê espaço para bons fluidos ao ano novo. E nós vamos ficar aqui olhando pra cima, vendo os cometas riscando o céu e fazendo milhões de desejos. Desejamos muita, muita saúde a todos. Muita saúde para o planeta. Muita longevidade para os seres humanos. Desejamos surpresas boas, novos e bons hábitos. O bem receber quando for possível. O bom gosto de experimentar sabores novos. O bom gosto nas pequenas coisas. Que tenhamos o bom gosto de ter uma hortinha. E flores. O bom gosto de cultivar mais nosso próprio alimento. O bom gosto de fazer surpresinhas boas para nossos amigos, vizinhos e parentes. Que o ano novo me surpreenda. Que te surpreenda também. Que saibamos administrar essas surpresas boas. Ou fazê-las serem boas. Que tenhamos mais sabedoria. Que plantemos paz. Que colhamos vida. Feliz 2021! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.